Passagem do Kaique, o Pereira acionou o Kaique em profundidade, tem o Verão na referência, o Kaique invadiu a área, é só tocar, vem a batida na trava, explodiu e voltou, o Linco tirou, sobrou aí do Verão, desfilarou e tá lá, tá lá, Verão, é gol! Gol, comemora China Azul, é gol do cabuloso, o Cruzeiro marcou pressão na saída de bola do Bragantino, a bola metida com açúcar, do craque da 10, o gênio, o herdeiro da 10 Odisseu, o herdeiro da 10 do Alex, tocou para o Kaique, que com tranquilidade foi no fundo e cruzou essa bola, no rebote da batida da trave, sobrou para o Verão, que empurrou para o fundo das redes, agora está lá no placar, aos 7 minutos de partida, Cruzeiro tem 1, Red Bull Bragantino tem 0, o Verão pegou o rebote da batida, do número 12 Willian, que é o craque da lateral direita, o melhor jogador de direito do campeonato até agora, André Felipe, Cruzeiro 1x0! Excelente, maravilha, é uma zaga muito avançada do Red Bull Bragantino, quase lá no meio de campo, esperteza, destreza do Kaique ali na ponta esquerda, um chutaço na trave, rebote e sobrou ali para o Verão, a fera enjaulada, gol do Cruzeiro, gol da Camila Lopes! O Matheus Andrade, o Verão tão contestado, vive uma fase artilheira no Cruzeiro, ele não tinha bons números assim no Palmeiras, que tem agora no Cruzeiro, semana antes é o Kleber, quando veio para o Cruzeiro também, viveu uma fase artilheira, o Verão dando a volta por cima e pode dar trabalho para o Cruzeiro, né? Terminar assim a temporada, pode colocar uma pressão no Pedrinho para pagar lá o valor do passo dele, que se não me engano são 12 milhões de euros junto ao Porto. Cara, eu acho o Verão realmente está fazendo gols em diversas partidas, mas eu acho um jogador muito abaixo, eu não concordo que o Cruzeiro precise fazer esse investimento com o que ele mostrou até agora, tá? Não que ele não possa crescer, melhorar e tal, mas até o momento, nesse time em campo, por exemplo, eu acho o Verão o jogador mais abaixo. Tomara que ele continue sendo abaixo e metendo gol todo jogo. Agora, vamos pontuar, né? O Pereira é craque demais, bicho. O que que é isso? Marcelo, a China Azul comemora mais um gol do Verão e mais uma jogada mágica do MP10, Matheus Pereira, o herdeiro da Dese de Seu. Ah, esse meu 10, esse meu 10 não decepciona não, só quando ele chuta gol, mas esses passes azeitados, que jogada de velocidade do Kaique. E o Verão, tá lá, né? O Verão, ele corrigiu uma coisa importantíssima, que é o posicionamento, ele tá se posicionando melhor pra receber e tá aguardando o que vem. Feliz demais, hoje é sacolada, hein? Hoje é 3x0 pra nós.